Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta. Agora eu falo aqui direto do GEMA, o ginásio de esportes aqui de Assis, ao lado do Marcinho Cantac, ele que é diretor da Secretaria de Esportes e também é técnico do time com o Ticola Assis Basquete, que daqui a pouco deve enfrentar o Tassiba aqui no ginásio, né, pelo mais uma rodada aí dos Jogos Regionais. Vai contar um pouco pra gente sobre essa expectativa, né Marcinho? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde ao pessoal da Assis City. É muito legal, né, depois de nove anos, Assis está sediando mais um Jogos Regionais, está na sua 63ª edição. A gente optou por revitalizar o GEMA, né, que ficou a coisa mais linda, o ginásio está lindo, trouxe de volta o basquete ao GEMA, que o basquete teve muitas glórias aqui no GEMA, títulos da A2, vários títulos de regionais também, títulos de categorias de base. Então o GEMA estava meio esquecido com a modalidade de basquetebol. Nós temos a nossa casa, que é o Jairão, mas o GEMA também. Então tivemos um bom jogo ontem contra a equipe de IEP, uma equipe que é um pessoal da cidade, não é uma equipe profissional igual é a nossa, que a nossa equipe já vem treinando desde março, jogando a Liga Regional, visando os Jogos Regionais e também o Campeonato Paulista da Primeira Divisão, que vai começar em agosto. Como é que vem sendo preparado, né, a sua equipe para enfrentar os Jogos Regionais? A gente sabe que é uma equipe muito boa, né, os meninos aí de muito talento e estão aqui para encarar mais uma vez uma disputa, né? É, essa geração, eu falo que é uma geração muito vencedora. Esses meninos precisam de um campeonato mais forte. Tanto é que nós já fomos campeão da Primeira Divisão em 2016, tivemos o acesso para a Divisão A1, mas por problemas financeiros não conseguimos disputar. Vamos disputar agora a Primeira Divisão outra vez, com a mesma base que nós temos, claro que vai entrar alguns reforços, que já estão aqui nos regionais, para a gente tentar o título da Primeira Divisão e voltar o basquete na Divisão A1 em 2020. Então é isso que eu falo, é uma geração vencedora, que sobre o meu comando, se vencer os regionais, é o nono título dos regionais. Então você vê, não é um ou dois títulos, nós já ganhamos oito. Então se for campeão esse ano é o nono título, mas tem muitos jogos ainda, tem muitos jogos para a gente, né, a gente primeiro tem que ganhar na quadra para chegar esse nono título. Mas é isso dessa geração, uma geração vencedora. Os meninos passaram pela parte de pré-temporada, fazendo academia, treinando em dois períodos, e vamos defender a nossa cidade aí, o nosso patrocinador, com força total aí, como sempre eles fazem. Até isso eu falei numa preleção com eles. A equipe do Itaciba que vem enfrentar a equipe de Assis, você disse que tem alguns rostos aí conhecidos, né? Eu acho que dos doze jogadores de Itaciba, acho que uns oito já foram ex-atleta meu. Então já sabem o meu jeito de comandar a equipe, já treinam com a gente de vez em quando, então vai ser um jogo legal. Legal, a gente vai acompanhar, né, mostrar um pouquinho aqui pela TV Assis City. Já tem alguns meninos ali que podem mostrar para a gente, os atletas que você... Sim, os nossos pivôs. Chama eles ali, vamos improvisar aqui, ver se eles só vão falar com a gente. Ó, os meninos estão chegando aqui, é quatro e meia, Marcinho? Quatro e meia. Você que está aí em casa, pode vir para cá e assistir. Olha só, o tamanho dos caras aqui, ó. O Hugo eu já conheço. O Hugo, fala para a gente da TV Assis City a expectativa de jogar daqui a pouco contra o Itaciba, aqui em casa. É, o time de Itaciba é um time que a gente conhece os jogadores, jogaram aqui com a gente já alguns também. E é legal, a gente está jogando os primeiros regionais nossos aqui na cidade, é muito bom poder trazer esse presente para a cidade, que é jogar aqui em casa. Estão preparados? Claro, sempre preparados. Depois, uma bela estreia ontem, espero que a gente faça um bom jogo hoje, conseguir mais uma vitória nas sequências regionais. Fica um pouquinho ansioso ou está acostumado já? Ah, fica um pouquinho, né? Aquela dor na barriga, mas passa. O técnico aí pega no pé ou não? Pega, sempre pegou. Tem que pegar, né? Legal, gente. Então, quatro e meia da tarde, você que está aí, né, Marcinho? Pode chamar, fazer o convite para a galera vir para cá. Então, é um convite, o pessoal vim assistir o jogo hoje às quatro e meia. Hoje, a gente deu prioridade ao vôlei, que está na semifinal, que joga às dezoito horas o feminino, às dezenove o masculino. E agora, às dezesseis e trinta, o basquete de Assis, Conte e Cola Assis Basquete versus Tassiba. Faço o meu convite e compareço. Tem um pessoal mandando recado ali, ó. Esse é o cara, parabéns pelo trabalho, Marcinho. Ah, muito obrigado. Por eu ser da cidade, sempre ligado no basquete, a gente tem muito apoio da população. E a população sabe que a gente não está aqui por acaso, né, há muitos anos. E para você vencer o campeonato, você tem que suar muito a camiseta, tem que suar sangue. E é isso que esses garotos fazem aí, é a vida deles. Então, você pode esperar que eles vão, como diz uma gira do basquete, eles vão voar dentro de quatro. Legal, Marcinho. Obrigado e bom jogo para vocês, viu? Obrigado, mais uma vez. Venham prestigiar. Legal. Olha só então, pessoal, só mostrar mais um pouquinho, virar a câmera aqui como de costume, né. Mostrar um pouco do Gema, que também passou por uma reforma, né. A gente vê uma quadra aí, reformada, bonita. A galera chegando ali, ó, sentando já nas arquibancadas. Teve agora há pouco aí o jogo de Regente Feijó contra a Garça, né, se enfrentando aí mais uma partida dos Jogos Regionais. E daqui a pouco, então, a equipe do Conte e Cola Assis Basquete enfrenta Tassiba. Aqui nessa quadra, e você que tá aí acompanhando, né, a TV Assis City, você que pode vir, se puder vir pra cá, vem acompanhar, dar aquele incentivo, aquele apoio pra galera de Assis, tá bom? Um abraço.